Próxima pergunta. Posso namorar uma garota que não seja uma princesinha? Não, peraí. Posso namorar uma garota que seja uma princesinha, mas que não seja crente? Aí eu vou ter um pouquinho. Vamos lá. Pelo amor de Deus. É o texto do meu texto. Então, assim, eu passei por esse processo, mas as pessoas têm que entender algumas coisas, né? Elas pensam que, ah, eu encontrei uma pessoa descrente, que tinha muito a ver comigo, e pode casar com ela, ou namorar com ela. E não foi bem assim, cara. É lógico que eu, como eu era cristão, né? Na época, e sou até hoje, eu busquei ver algumas coisas, né? Lógico, na pessoa que eu queria me envolver. Primeira coisa, o respeito que ela tinha pelos pais. Ah, eu vou ler isso. Vê se ela bate na mulher. Isso. Vê se ela bate na mulher. O respeito que ela tinha pelos pais, a forma como ela é... A forma como ela se dirigia aos pais, conversava com os pais, eu via ela sempre preocupada em falar pra mãe, pro pai, onde tava, com quem tava. Então, assim, eu observava isso. A outra questão foi que eu vi a questão da fé dela se tinha a ver comigo, entendeu? Porque, no caso, a Kelly, ela não era uma pessoa protestante da igreja protestante, ela era uma católica. Então, assim, quando eu encontrei ela, e eu conversava com ela, eu vi que tinha, apesar dela ser de uma outra igreja, que não tinha nada a ver com a minha igreja, eu percebi o temor de Deus no coração dela, entendeu? Na vida dela. Ela tinha preocupação de fazer suas orações, e ela não orava igual as pessoas católicas geralmente oram, entendeu? Algumas. Então, eu busquei ver isso. E o temor dela, né? Por Deus, a questão dela de fé mesmo, de testemunhar algumas coisas na vida dela. Eu vi isso, então, eu tomei a minha decisão. É uma coisa, assim, que... Rapidinho, puxando o gancho. É arriscada, vamos dizer assim, né? É a coisa que você... Que é arriscada, tipo assim. É como uma vez eu vi na pregação, o pastor falou exatamente sobre isso. Ela falou assim. Vamos supor, você compra passagem avião, mas você... Toda avião daquela companhia que sai, 60% cai. E aí, tu vai arriscar aí ou não? Então, assim, fica ao seu critério. É algo que eu acho que tem que pegar o que tu falou. Muita sabedoria e decisão. Você tem que estar firme naquilo. E você tem que estar muito crente, viu? Mas eu posso ver na hora de uma pessoa que não é. É, uma das coisas que é interessante é que... Se você perguntar pra mim, assim... Cara, tu aconselha um relacionamento com uma pessoa assim? Eu falo assim, cara, eu não aconselharia, mas eu mandaria você buscar a sabedoria da parte de Deus pra esse relacionamento. Porque as pessoas pensam assim. Ah, vou namorar com qualquer pessoa que tenha a pele diferente da minha ou que tenha valores diferentes da minha. E não funciona assim, entendeu? Assim, como líder, disser ela, né? Como uma pessoa que tem a obrigação de ser reconhecionado de outras pessoas... Que cuida de pessoas. Cuida de pessoas, né? Você tem que estar muito exemplo. Eu não me relacionaria com uma pessoa que não fosse evangelha. Ah, eu também não. Não por dogmatismo, mas... Porque você não pode namorar com alguém na esperança de ser missionário na vida dela. Porque a questão de converter alguém, não converte em Jesus. Você pode ser canal de bênção na vida de alguém, mas você não vai mudar alguém. Então, eu não aconselho. Eu acho que é muito difícil. Eu só conheço um caso. Inclusive, é o meu líder. Que deu certo dele se relacionar com uma moça que não era evangelha. Que ela acabou se tornando e hoje é uma referência na igreja. Eu participo de mulher de Deus, se não for a maior referência. E eu... Então, eu encaro dessa maneira. Eu respeito muito quem teve essa... E no caso teve... Logrou esse, como no caso do irmão Valga. Mas eu não aconselho tanto quanto pra mulher quanto pra homem. Porque caráter todo mundo tem. Às vezes ele é pouco, é muito. Mas a questão do caráter em Deus, ele já é outra completamente diferente. É, e uma das coisas interessantes, né? Que é bom precisar, é... O que eu colhi desse relacionamento. Que foi ruim, que foi bom. Cara, não dá pra colocar em peso, entendeu? Teve muita coisa que eu colhi que foi bastante ruim, entendeu? Porque, justamente por isso. Por haver essa diferença. Entendeu? Por tentar ver, por exemplo, chamar aquela pra ir pra minha igreja. Ela dizer, ah, só se você for a minha. E por aí vai, tá entendo? Eu acho que é muito perigoso. Você tem que estar muito firme. Porque o outro, não puxa o outro, né? Exato. Ou vai puxar pro lado mau, ou vai puxar pro lado bem. É, é o limite. Próxima pergunta para os solteiros. Como ter a postura de um solteiro equilibrado, no meio de pessoas que querem te desequilibrar emocionalmente, acreditando que relacionamento é a solução para a sua vida? Seja equilíbrio. Você pode reformular, né? As vezes você é forçado por muitas pessoas, pela liderança, pelos amigos. Que acham que porque você está sozinha e você não é feliz. Que você não é uma pessoa meio que completa porque está só. Isso não é verdade. Eu creio que isso é um pouco desconcertante porque de tanto que você ouvir isso, acaba que cria na sua cabeça que você realmente precisa de uma pessoa, né? Você precisa daquela pessoa para te contratar. E outra coisa, quem é solteiro, né? Não é. Exato. Quem é solteiro, quem é solteiro, não é porque a gente quer, né? Eu já fui solteiro, eu falei pra você. Tipo assim, não é porque você quer, mas quando você está procurando uma pessoa, suas anteninhas, você fica assim, ó, ligada, onde você vai. Então, se você não vigiar, se você não tiver cuidado, aquilo vai ser uma obsessão. Você não vai mais conseguir seguir os seus amigos em paz, você não vai conseguir mais fazer suas atividades diárias, sua rotina em paz, porque você sempre vai estar procurando uma pessoa. E aquilo ali vai te fazer cansar, aquilo ali vai te fazer, vai te consumir. Você não vai, quando você vai ficar tanto procurando uma pessoa, você vai até achar uma pessoa errada. E não aceita pra você porque você não se aquetou, não descansou, sabe? Não curtiu a tua juventude, não curtiu os momentos que você tem com seus amigos. Então, eu acho que isso conta muito, a questão de elas não tem ninguém ligado. Então, a gente tem que... E aí você fala muito nos congresso, que a pessoa tem que curtir muito a solteirice. Exatamente. Aí tá solteiro, mas você fala, tá problema. Mas sempre tem um, ah, tá na hora de casar, ah, tá na hora de casar, ah, tá na hora de casar na moral. Eu vou falar sobre isso, sobre a sensação. Ah, mas é sempre que tem alguém que vai te dar uma apariação, falar, ah, tu tá na cidade namorando a minha filha, quem sabe, minha vida é Deus. O problema é que as pessoas vão se meter na nossa vida. Nossa, se eu tô solteira, o problema é meu, né? Tipo assim, depois que namora, aí a pessoa fala, quando é que vai casar? Depois que casa, como é que vai ter o primeiro filho? Depois, quando é que vai ter o segundo filho? Aí a pessoa fica louca. É isso, é isso. Gente, só falar uma coisa, quando eu, eu não considero uma pessoa solteira, porque eu não sou casada ainda. Estado civil. É, Estado civil. Mas quando eu não tinha namorado, gente, eu não deixava esses, esses, essas coisas, essas pessoas falam, como é que vai, corta. Eu não, eu não deixava essas coisas me avalarem, entendeu? Tipo, eu vivi o meu momento e eu não ficava procurando, rapaz, mas Deus me conhece, né? Quando eu era solteira. Eu não ficava procurando, jogando, mais coisas, é, jogando o meu charme. O meu charme, eu nunca fiz isso. Nunca. Como é que tu jogava o charme e pegou? Eu não tinha nem deixado. Encheu o cabelo? É sério, eu nunca fiz isso. Eu vivi o meu momento, eu era uma solteira super feliz, eu era muito de bem comigo mesmo. Você sentiu uma sedução? E eu nunca precisei de um homem pra preencher a minha alegria, pra preencher o meu vazio. Sempre teve Deus, né, na minha vida. Eu sempre fico feliz comigo mesmo. Tinha os meus amigos que nunca me deixavam sozinha, tal. É só você ser uma pessoa saudável consigo mesmo, que o relacionamento vai vir no tempo certo. Cala os seus olhos, amor, quando você fala isso. Mas a pergunta, ela deixou bem clara aqui. Como tem uma postura no meio de pessoas que falam pra você? Onde é que tu vai casar? Onde é que tu vai namorar? Não, é da sua conta. É, é, é a melhor resposta. Onde é que não tá doido da sua vida? Se você é doido da minha vida. Solteiro, eu quero que a senhora responda essa pergunta primeiro. Opa. Outra palavra. E sobre esses rapazes, o nome de Deus, que quer casar com a princesinha, mas tá pegando o reino inteiro. Eita, uma cacera. Olha! Isso aí é o Ru e mão da traga dores. Primeiro, essas princesinhas tem que ficar em alerta, para ela ser trouxa, né? E pra esses caras aí, só fraca mesmo. Só isso. Só fraca, ela vai virar. É, eu acho que só demonstra o tanto de imaturidade que o cara tem, assim, sabe? De verdade. Como é que a pessoa quer se relacionar com uma pessoa e fica nessa canalha. E aquele que tem um gado, tô de esperança pra duas, três, e assim, ai, não tem. Isso aí é bem. O rei do gado. É algo realmente que acontece, não? Em igrejas, e a maior quantidade, tem mulher que faz isso, mas é bem reduzido em quantidade de homens. Tem uns homens, assim, que dá vontade de você bater na pessoa, pegar e balançar ela. Rapaz, crer, vai vir. Porque você se perguntar pra qualquer mulher da igreja, se perguntar pra qualquer identidade da igreja, em algum momento, esse mesmo indivíduo já deu em cima de um busto literado dela. E é algo, assim, que mancha um pouco a reputação, não só da pessoa, mas também da noiva de Cristo, né? Porque mostra que é uma pessoa que deveria ser exemplo, uma pessoa que deveria ser crente, né? Demonstrar valores cristãos, fazendo coisas do mundo dentro da... Mas sabia que tem gente que vai lá na igreja só pra trás da menininha, tem mulher que vai só pra trás da menininha? É normal, mas isso... Mas acontece muito. Isso só demonstra uma grande falha de caráter, né? Que tem... O homem tem, não só o homem, mas quanto a monstra também, mas o homem, principalmente, como aquele que deveria tomar a posição e tudo, a direção das coisas. Isso. É uma falha de caráter, cara, porque a gente quer saber o tamanho da insegurança que tem no coração desse cara, dele tá atirando em todo mundo, tá dando experiência pra alguma, duas coisas. Não é nada. Então não esquece de falar, porque eu acho que essa pessoa realmente não teve um ponto com Deus. A gente vai ajudar a pessoa. Tá dando esse mundar na tudinho, fora de caráter, tá desesperado, ou seja, tá inseguro, tá solitário, tá preso no mar de Deus. Exato. Desse jeito tem isso. Vai, gente, bate palmas. É, gente, bate palmas, né? Polêmica. Para casados. Para casados. Qual a influência da bênção dos pais no casamento? A influência é muito grande, saca? Assim, eu não casei com a Kelly enquanto o pai dela não deu a bênção dele, sabe? Assim, foi um tempo muito difícil. Foi um tempo muito simples pra nós. Mas a gente, a Kelly fez questão disso, entendeu? Eu também. Várias vezes a gente chegou com os nossos pastores, né? Falou pra ele que ele não aceitava, né? A gente casar, até ter relacionamento era meio complicado, assim. Mas ele entendia em tudo. Foi difícil. Mas, cara, foi muito difícil e o nosso pastor falou assim, cara, continuo orando pra destacar no coração dele. Pra ele poder liberar essa bênção pra vocês casarem, que é a família que vocês tão sonhando, entendeu? Então, quando ele falou assim, ó, falou pra Kelly em casa, né? Falou assim, ó, pode chamar seu namorado aqui, porque eu preciso conversar com ele. E aí, eu fui lá, a gente conversa com ele. E aí, eu fui lá, a gente conversa com ele. E aí, eu não falei. Tira os filhos. O pastor, eu tô com a... Cara, porém, ele me parece um homem pra vocês. Eu fiz isso daqui, gente. Eu não fiz isso. Eu fiz com a... Eu fui de bermuda e tudo. A Kelly quase deu um tempo. De barba, eu dei. Foi eu mesmo. Foi bem interessante o que ele falou, entendeu? Ele testou algumas coisas de mim, assim, ele sabe? Ele ficou perguntando, pergunta clássica, assim, de brincadeira, né? Ele falou assim, cara, sabe quanto é que tá um quilo de feijão? Nossa, um quilo de sal. Naquele dia, tá tão claro quanto o outro. Não, não. Ele fez essa questão básica, assim, ele perguntou assim, quanto é que tu acha que se faz uma feira no supermercado? Diga pros pais que estão assistindo isso aí. Eu vou perguntar. Sim, mas eu quero ver o seu negócio. Foi bem engraçado. Os pais que estão assistindo isso, a gente vai ao Matheus direto comprar coisa, então a gente sabe que os preços não tem. É, precisa familiar, a gente está saindo. Então a gente fez isso e aí ele concedeu, né? A benção pra gente casar e a gente casou, graças a Deus, e o fruto do nosso casamento é o nosso filho. A benção de verdade é quando os pais têm alegria em abençoar os filhos. Meu filho, casa com essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, eu sinto paz, essa pessoa sinto paz da parte de Deus com essa pessoa. Agora, quando os pais não estão abençoados, né? Porque o pai, cara, tu quer isso mesmo? Tu quer isso? Tem certeza. Tu tem certeza. Não, mas é que tu tá ganhando, tu tá abençado. Isso não é benção, gente. Isso não é benção. Não é benção de jeito nenhum. Porque aí você desconfie, porque algo assim, poxa, tu vai não estar abençoando, aí tu vai perguntar pra Deus. O que tá acontecendo, me mostra, é verdade, me mostra porque não é benção, tem alguma coisa errada. Agora, quando os pais têm a alegria em abençoar, aí eu aumento assim 100%. Então, lá é diferença. Muitas das vezes, o pai ou a mãe tem uma má impressão do indivíduo, da pessoa, e acaba que desaprova. Mas você pode conversar com ela de todo tempo, ela perceber que talvez, que ela viu, não foi o que ela achou que fosse. Aquele, depois que aceitou o nosso relacionamento, aceitou o casamento, as coisas fluíram, entendeu? As coisas ficaram muito mais alegres, as coisas foram dando certo. Então, eu vi o caminho e eu agi de Deus na família, entendeu? Na minha família, na família da Kelly. Próxima pergunta. Quanto tempo devo esperar para se relacionar com outra pessoa depois de terminar o namoro na igreja? Eu acho que quando você sai de um relacionamento, tem muita coisa enraizada, tem aquela questão que dificilmente duas pessoas vão terminar o relacionamento porque as duas ao mesmo tempo querem o fim desse relacionamento. É muito difícil isso acontecer. Na maioria das vezes, alguém quer ou não quer. Então, assim, por mais que seja numa boa, vai ter aquele processo de, vamos ficar assim, falando, força uma conversinha para terminar o brigado. Isso é normal. Eu acho, assim, que essa questão de estimativa de tempo, eu não creio que ela possa se aplicar. Porque, às vezes, a pessoa com três meses, ela pode estar totalmente normal, tranquilizada na vida dela. Mas também, com um ano e meio, ainda está preso, ainda, com a Marlas, que mexe a pessoa como se fosse um boneco, um ventrilo, que fica com as mãozinhas por trás, fazendo essas ações dela. Então, eu creio que a questão de tempo não é relativo, eu acho que o tempo não limita a pessoa se relacionar com outra pessoa, mas sim, como ela vai estar no interior dela, se ela já conseguiu se... Felipe, é, mas é o seguinte, uma vez eu estava no culto, e aí... Felipe, eu vou te cortar de novo. O Eric, o lado, a mãozinha dele. Amor? Não estou filmando. Não. Está gravando. Esse aqui é o Eric. Robert. Felipe, querida. Puxa, eu não achei. Uma vez eu estava no culto, e Deus me deu uma palavra. E eu nunca, assim, eu não entendi aquele momento que eu não estava passando por aquilo. Mas eu guardei a palavra. E ele falou que um mês é muito tempo para Deus. Um mês é muito tempo para Deus. Imagine o que Deus pode fazer em um dia. Então, assim, eu vivi essa palavra. E eu concordo comigo com a questão de não estimar tempo. Porque o nosso tempo é diferente de Deus, certo? Claro que a gente também tem que agir, né? Como sabedoria, assim, segurança. Mas, eu acho que o que vale é o teu tratamento. A tua cura. Como é que você está? Como é que a pessoa está? Qual a história que Deus quer escrever para a tua vida daqui para frente? Com quem Deus quer escrever? Então, essa questão de tempo é a questão mais de você se preservar. Então, eu acho que isso é uma questão mesmo de você ter o seu relacionamento com Deus e saber o tempo certo. Porque Deus vai te falar com isso aí. Existe um instituto que fala que os homens hoje nos relacionamentos, eles se envolvem mais do que as mulheres. Então, vocês sabiam que, às vezes, quando o homem termina com a mulher, o homem, às vezes, fica sofrendo mais que a mulher? É, realmente, hoje em dia, as mulheres estão machucando mais do que os homens das mulheres. Eu acho que se a pessoa é madura para iniciar um relacionamento, eu acho que ela vai ser madura também para terminar esse relacionamento e também saber o tempo certo para se relacionar com outra pessoa. Cara, eu fiquei na avalanche um mês com a Kelly, que a gente casou, e a gente estudou um pouco sobre um problema que existe nos namoros hoje, que é dependência emocional. Por isso que a maioria das pessoas sofre muito com o término de relacionamento, porque elas, em vez de ter um namoro, uma coisa saudável e tudo, elas se tornam dependentes umas das outras, entendeu? Então, quando, por alguma razão, né, colocar assim, Deus perde o relacionamento, né? Deus perde o relacionamento, Deus perde o relacionamento, essa pessoa vai lá sofrer e aí vai, sabe, o líder vai ter que ter todo um trabalho com ela e tudo, né, para ela se recuperar emocionalmente, para, sabe, é bem complicado. Continua a pergunta, por que no relacionamento cristão as pessoas terminam e logo em seguida começa outro relacionamento e eu nos falo que não era da vontade de Deus? E aí, é essa daí, poema. Eu até respondi isso aí, gente, para postar. Tretas. Poêmica. Poêmica. E aí, gente, eu acho que, quer dizer, eu tenho certeza que, eu tenho certeza que Deus, ele não vai se materializar lá para frente e falar que aquela pessoa é para você. Porque, na minha visão, eu acho que não existe, Deus, ele não fez uma pessoa só para ti, existe, na minha visão, eu acho que existe várias pessoas que dariam certo com você. Você tem que fazer dar certo, né, porque você que tem que lutar por aquele relacionamento, que vai ficar a vida com aquela pessoa é você, não é Deus. Deus também, eles voltaram o meio, né? Ah, eu não sei qual é. É interessante como as pessoas querem achar desculpas para, sei lá, para as suas frustrações, entendeu? Para as suas mentiras. Cara, e é incrível que esse povo fala com o nome de Deus, assim, sabe? Porque era muito mais fácil a pessoa... Deus parece um chupapão, né? Exatamente. Eu acho que seria muito mais fácil a pessoa dizer assim, cara, a gente foi se relacionando, a gente viu que a gente gostava de coisas diferentes, não deu certo, depois que a gente começou a se envolver, não fluiu, sei lá, tá entendendo? Fala essa verdade, fosse sincera com você mesmo. É chata. Até a gente não. Seria até bom, até para a pessoa crescer, sabe? Em vez de colocar... É, exatamente. Em vez de colocar uma desculpa, ah, Deus pediu para me entregar. Aliás, minha culpa, né? É lógico que eu não estou dizendo que a pessoa não pode estar sendo sincera com isso, entendeu? É lógico que Deus pode pedir isso de alguém, entendeu, cara? É lógico que Deus pode fazer isso. Mas, no geral, no geralzão, assim, não querendo generalizar, é claro, mas existe isso, sabe? Ah, pessoas inventando desculpa para os seus baladistas, sei lá. Eu acho que isso aí é bem verdade, mas quando você se fala que Deus pediu para entregar o teu relacionamento, Deus me disse que não era mais para ir com essa pessoa, eu queria que isso era uma falta de caráter, uma falta de caráter para assumir que você não quer mais aquela pessoa e usa uma desculpa que Deus. Porque o mesmo Deus que um dia eu disse que era a bênção, agora eu disse que é a maldição. Então, que Deus é esse? A gente entra em cheque e precisa ver quem é que você está ouvindo. Então, você começa a se perguntar quem é que você está ouvindo, que Deus é esse? Porque eu creio que Deus não é um Deus amigo, ele é um Deus que segue um caminho e ele nunca se desvia dele, assim como a sua palavra. A coisa que eu acho também que conta muito é as escolhas que a pessoa faz, né? Porque, assim, o relacionamento, ele pode ser bem-se para você, pode, mas você também pode ter escolha errada no meio do caminho. Então, a questão é o seguinte, a Bíblia fala que aquilo que é bênção pode ser transformado em maldição, certo? Então, assim, a escolha é tudo. Se bem que eu estou no relacionamento, por exemplo, a pessoa está aqui no relacionamento, ela mora na rota, beleza de boa. Aí ela pega e tem escolha errada no meio do caminho, tipo, eu não sei, se esfria, vai cair no pé caro, alguma coisa do tipo. É a escolha para fazer o quê, né? E a gente, outro tópico também que eu quero puxar é a questão do engano. Que muitas vezes você pode pensar, ah, aquilo é da vontade, mas às vezes não era, você estava só enganado. A gente tem que ter muito cuidado com isso, com o discernimento que eu vou te falar, né? O discernimento e o engano, para que a gente não pense que aquilo era a voz de Deus, porque é como tu falou, a gente tem várias pessoas para você. Você que vai escolher e, se você escolher aquela pessoa, você tem que ter maturidade o suficiente para continuar escolhido, viver a vontade de Deus do lado dela. Vivendo, escolher, obedecer ao mandamento de Deus, escolher e fazer aquela pessoa feliz. Então, você tem que continuar escolhendo para que aquilo se torne mesmo para a vida. Uma das coisas interessantes é que, quando se trata de escolha, cara, bicho, eu acho, eu acho, eu acho, não tem frase bíblica nem nada sobre isso. O meu acho, a minha experiência é que você tem que viver essa escolha dia após dia, cara, porque se eu não reafirmar isso o tempo todo, meu casamento não vai durar, meu casamento não vai durar. Eu escolho te amar dia após dia. É, então, mas é uma realidade, é uma verdade, a Jéssica pode afirmar isso, porque assim, cara, relacionamentos são pessoas, são diferentes, entendeu? Você tem coisas iguais, mas são diferentes, então eu vivo essa escolha todo dia, cara, acordo todo dia decidindo pautar algumas coisas no meu relacionamento, né? Tem gente que começa a orar por causa de uma garota, isso acontece muito, que o cara, olha, agora eu não começo, agora eu tenho um motivo para orar, tem um amigo que está gostando, aí a oração dele é meia hora e é só sobre a pessoa, mas o cabelo, ela é preto sim, mas ela vai tentar para ficar amarela. E como é ela, sabe? É a questão, de quem tem maturidade, vai tentar estar te acompanhando, então os líderes estão sabendo desse teu sentimento, não é que teu líder vai saber, até o teu pensamento mínimo, mas ele no mínimo deveria estar acompanhando, se tu não está interessado por alguém, então ele vai te ensinar a buscar essa moça, ou a moça vai ser ensinada a buscar esse rapaz, e aí vai ter um acompanhamento, uma direção, porque cara, sozinho, eu digo pra mim, sozinho você não chega a lugar nenhum. O que a gente está tentando falar é que você tem que estar nesse processo de oração, está tudo na sua vida, inclusive faz isso, e depois disso também. É, porque assim, cara, você começa com um relacionamento, velho, e aí tu que está namorando, sabe muito bem, e todos nós que namoramos, a gente sabe disso, é que você vai precisar de muita paciência, de muita dedicação, entendeu? Muita dedicação. É verdade, tanto o homem como a mulher vai precisar de paciência no relacionamento, muita dedicação, então o Senhor precisa te fortalecer nessas áreas, entendeu? Amém. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a gente tenha acrescentado algo na sua vida, porque foi esse o objetivo desse vídeo, edificar a sua vida, se você está passando por alguma situação, que a gente comentou aqui, que esse vídeo sirva para edificar a sua vida e clarear as suas ideias, vamos dizer assim, tá? Eu quero te pedir para que, se você gostou desse vídeo, curta ele. Dá um like aqui, você está aqui nesse link aqui embaixo, galera, sempre que fazer isso. Meu canal vai ficar aí embaixo na descrição, tá bom? Não tem vontade de like, não vai precisar. Peraí, olha o apito, o Valver também, a gente tem um canal. Isso, tem um canal. Fala aí, Valver. Que foi o... Vamos lá. Dica-se uma coisa que o Valver é meu. Então, gente... Então, gente... Então, gente, tem um canal também no YouTube, Eu estou quase dois anos já fazendo vídeos aí e eu posto daily vlogs, né? Coisas que eu saí das minhas com minha esposa e meu filho e também eu faço três séries, né? Uma que é o que você tem ouvido, a outra é o casal correria, que é minha e da minha esposa com o meu filho. E ideias e atitude, que a proposta é trazer um pouco de ideias e um pouco de comportamento, né? Pra quem está acompanhando o canal. E o link está aí na descrição, aproveita, já vai lá, dá um desse vídeo. Vou deixar um bloco de informação. Gente, pra vocês verem que o meu canal não é só sobre maquiagem. É pra você ficar bela por fora e por dentro também. Também quero pedir pra... Galera, vocês podem assistir o meu canal no YouTube. Menchilas, não tem. Não tem canal? Tem, não. Mas é profetinho sobre a minha vida. Ah, tem. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Quem sabe vai ter um debate dois aí, né? Quem sabe. Se vocês gostarem, né? A gente pode voltar. Deixem as armas em casa. Se vocês gostaram do debate, do que a gente conversou, comenta aí embaixo se vocês gostariam de ver, né? Se tem alguma outra pergunta também. É, exatamente. Outro perigo. Viu? Então, bem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Pronto. Aê! Ótimo, galera. Até a próxima.